A primeira notícia foi sugerida pelo Eros, olha que incrível. Boa! O rei da... Olha que incrível, olha. O rei da Azoeira falou assim, nossa, a gente tem que falar do episódio do Dalai Lama. Então deixa eu só passar rapidamente pra vocês. Tinha um evento, tava tendo lá um evento sagrado, né, que tava o Dalai Lama se apresentando, né. E em determinado momento, eu não sei se você sabe o que é um Dalai, né. O Dalai Lama, ele é um... Uma entidade, ele é sagrado, né. O Dalai é um título, certo? Isso, mas... Lama é o nome dele. Não, então, mas é que ele vem, são reencarnações de Deus, né, de espíritos evoluídos, etc e tal. E dizem que o Dalai Lama é muito brincalhão esse que tá aí, tá muito tanto. E aí em determinado momento, senta uma criança ali na frente dele e ele... Assim, eu vou repetir o que ele falou. E aí você tira a conclusão, porque a imagem é muito forte. Ele brinca, a criança faz o sorrir pra ele. E aí ele faz uma coisa meio que pra brincar com a criança. Ele fala assim, hum, mostra a língua. Morde a bela língua. Tipo assim, uma coisa meio infantil, né. Tá. Só que aí a coisa já pegou dizendo... Que ele tava pedindo pra criança numa atitude até de pedofilia. Pedir pra ela chupar a língua. Então a gente não sabe agora, eu não consigo, quero saber a opinião de vocês. Porque é uma brincadeira de um senhor que fez isso. Só que o peso dela é muito grande, né. A criança, inclusive, se recusou a fazer, né. E aí diz que esposa, criança, etc e tal. O cara tá sendo... Ainda bem que ele recusou. Estincalhado e enfim... Eu não sei dizer. Eu quero saber o seguinte. Cada um aqui tem uma formação e uma opinião. E eu vou respeitar de todos, tá. Certo. E o que vocês acham disso? A gente tá falando de um cara que é sagrado lá. E aí já estão comparando ele com aquele outro cara lá, o Osho. Que teve o escândalo sexual também. O Osho é um pensador também, que as pessoas, né. Um pensador espiritualista e que as pessoas, né. Ele tinha o súdito. Os súditos não, são seguidores, né. E ele também escambalhou pra essa coisa de... Ah, não sei o que, do sagrado e ele acabou. O Osho, eu acho que não sei. Eu já pensei no... Menino de Deus. O João de Deus. O João de Deus. É, o João de Deus. Eu já pensei em João de Deus aqui. Eu queria saber a opinião de vocês, porque tá todo mundo conversando. É absurdo. Olha que interessante. A gente faz um programa de humor, de entretenimento, mas a gente tem que falar. Porque é isso que tá aí na internet, é trend, todo mundo tá comentando. E aí? A cena diz, a composição, porque tem cada um uma opinião. Qual a opinião da mesa a respeito disso? E daqui a pouco tem outro assunto bem polêmico também. Ah, acho que mudou até o nome do Lailama, né. Parece que vai chamar da Lailambia. A minha opinião é que isso aí é absurdo. Isso aí é nojento. Você acha que ele não poderia fazer? Acho que foi o lápis dele. Não, não poderia fazer, porque ele não é Deus, né. Igual, tipo, o João de Deus, ele se sentia muito mais do que as pessoas. E que as pessoas tinham que fazer as coisas pra serem abençoadas com o que elas queriam. Então, pra mim, isso daí, tipo, não existe. Será que não foi um lápis de um velho gaga? É falta de tomar o áudio. Eu entendo o seguinte, né. Até pegando o gancho do que o Andy tá falando, às vezes esses caras que se sentem superiores, acham que podem fazer o que quiser. Isso. E falar pra criança chupar a língua, de repente ele vai falar, não, mas eu sou sagrado, você tem que fazer porque eu sou sagrado. Eu não sei se foi isso. E você? Eu acredito que foi um lápis mesmo. É. Velho gaga. Velhice, é, eu acho que foi isso. Eu acho também. Foi na boa, cara. Então, vamos lá. Você já tem no princípio de você respeitar a religião das pessoas, né. De você, não é a sua, mas você respeita porque é religião de alguém e tudo mais. E você tem aquela representação como uma pessoa sagrada, como uma pessoa que vai falar tudo certo, que ela faz as coisas certas. É o princípio que nós imaginamos. Só que tem muita coisa errada em todas as religiões. Não tô falando da religião em si, tá? Tô falando que o ser humano faz coisa errada. Então, não importa se ele é um padre, se ele é um pastor, se ele é um líder espírita, se é o Dalai Lama. Então, às vezes, a gente tem até medo de falar porque, ó, eu não quero desrespeitar a religião. Não estamos desrespeitando a religião. A gente tá falando da ação de uma pessoa. Se ela foi por motivo de gagar ou não, se ele é dessa maneira, a gente tá falando da pessoa, não tá falando da religião. Por exemplo, você tá dizendo? Isso. O que eu acho que a gente, que o pai, porque foi uma criança, nós como pais, a gente não pode ficar cegos e aceitar que é uma pessoa religiosa e, ó, meu filho tá tranquilo com ele. Não, porque acontece muita coisa errada aí. Eu acho que isso aí é um alerta, mais um alerta, pra gente tá sempre colado, sempre conversando com nossos filhos do que pode, o que não pode, o que deixam fazer com eles. Porque acontece muitas pessoas, o quê? Trabalham e, às vezes, deixam o filho com quem? Com parente, com filho com vizinho. Exatamente. O filho na igreja, porque não tá na igreja, tá tranquilo. Será que tá tranquilo, cara? Não quero botar pilha, não quero botar terror na cabeça de ninguém. Só que a gente não pode, infelizmente, a gente não pode relaxar, cara. Se você vê histórias de abuso da criança abuso, é quem tá mais próximo dela. É o vô, é o vizinho, tá bom? É a pessoa ali na pastoral. Não tô falando das religiões, tá? Tô falando, sim, da pessoa. Então, pra mim, tem esse lance da pessoa se sentir um Deus, se sentir super poderoso. Tem, não só pra casa e religião, mas pra todos os fatos. Tem o lance da gente não, da gente ficar de olho onde nossos filhos estão. Muito de olho, cara. Porque quando acontecem coisas com as crianças, geralmente elas têm vergonha de contar pros pais. E vocês sabem, quem a gente mais se abre não é com os pais, é os amigos. Então, tem vergonha de contar pro pai. Até porque, essas pessoas que abusam das crianças, elas fazem as crianças se sentem culpadas da situação. Sim. Então, a criança tem medo de conversar. Então, cara, isso é um alerta pra gente saber, cara, não posso ficar cego pras coisas que podem acontecer com meus filhos. Agora, em particular, da Lailama, cara, me desculpa, mas ele, pra mim, já falou muita groselha. Ele falou muitas coisas maravilhosas, maravilha. Só que ele já falou muita groselha também, cara. E, às vezes, não é porque é um líder religioso, porque ele é um papa, um padre, que tudo que ele fala, a gente tem que baixar a cabeça e falar, não, peraí, a gente tem que colocar e... Não quer dizer também que a gente tá certo ou errado na nossa opinião. Mas acho que a gente tem que analisar tudo que a pessoa fala. Não porque ela é um líder religioso, ou porque ele é o seu chefe, ou porque ele é uma pessoa que você admira músico, que você tem que aceitar tudo que a pessoa fala. É, exatamente. Eu acho, eu acho... Eu acho... Eu acho, eu acho que não dá... É isso que tá, essa coisa milenar, né? Eu acho que o ser humano, não vou falar da questão psicológica ou espiritual, eu acho que o corpo em si, físico, ele envelhece. Vamos supor, então vamos tirar essa onda da encarnação mesmo, né? Pode ser um ser, vamos falar, super evoluído, encarnação, etc, etc, mas eu acho que ali tem uma coisa do velho gagá. E acho que pode também ser, por ser humano, também há ato falho e falhar, e essas coisas, assim, que você tá falando. É difícil, mas chega uma hora também que é complicada, porque se o cara é uma santidade, às vezes o pai tem que sacar também. E às vezes o cara não tem cultura suficiente pra entender, ele fala, ah, mas é o Dalai Lama, deu ruim ali, mas não vou falar nada, né? Fica constrangido pelo que ele representa. Eu acho que isso aí merece uma investigação, né? Porque, por mais que você fale que é um líder espiritual, deve ter as leis da terra, né? Sim, com certeza. Então, acho que tem que ser analisado, enfim, como o Dalai Lama. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo, o cara foi crucificado, se você vai discutir se foi crucificado, a gente vai falar, não mereceu ou não mereceu, né? Teve aquela escolha, mas ele passou por aquilo, até a religião diz isso, né? O cristianismo fala assim, ele padeceu pelos nossos pecados, mas ele foi o julgado. E aí E aí E aí